Mas a espiritualidade, conforme nós estamos vendo aqui nessas questões, vem mostrar a importância da conjugação dos esforços. Mas não existe metade que se completa. A sua experiência é sua experiência. A minha é a minha. Você vê a vida diferente de como eu vejo. Agora, quando juntos podemos trocar experiências no sentido de que o incentivo, o conselho pode ajudar, pode favorecer, pode muitas vezes nos alertar. Aquele que está do nosso lado pode ser até instrumento dos Espíritos para nos ajudar. Tudo isso acontece na relação. E no mundo espiritual isso se perpetua. Perpetua no sentido de se estende. Você tem uma alma afim, uma relação muito boa aqui na Terra, ela se prolonga. É lógico, é bom. Por que vai acabar? Pegaram o que eu estou dizendo? Isso é extremamente consolador. Você está do lado de seres que você ama hoje, agora, aqui na Terra, isso tem um prazo de validade. Não é fato? Muitas vezes a gente fica triste, né? Quando olha para trás e fala assim, puxa vida, tudo era tão bom, agora mudou tanto. Não é assim? Mudou porque você mudou. Então são fatos, acontecimentos que vão nos auxiliando a entender que nós temos que aprender a fazer do instante algo para sempre. Sabendo que esse instante não será para sempre. Ele tem o seu grau de importância e ele tem o seu período de existência. Mas você é eterno. É uma grande bobagem você querer voltar para viver o que você viveu ontem. Você não vai conseguir. Porque você hoje vê a vida diferente. As pessoas também mudaram. E estas mudanças oportunizam, dizem para nós o tanto que a gente está progredindo. O valor do ontem não é mais o valor do hoje. E muito menos o do amanhã. Certinho? E muito menos o do amanhã.